Música Hoje nós convidamos o John Lennon, aqui da Matriz de Santa Tereza, para falar sobre o mês mariano e também um pouquinho sobre corpos cristos. Vamos ouvir com atenção? Olá caríssimo irmão, caríssimo irmã, este é o programa O Verbo Se Fez Carne. Eu sou o John Lennon, da Paróquia de Santa Tereza, e eu vim trazer para você hoje uma meditação sobre esse tempo deste mês de maio que nós estamos vivendo. O Senhor nos dá duas espiritualidades que são profundas na história da igreja. A primeira é a devoção mariana e a segunda é o amor à Eucaristia. Neste mês de maio, mês dedicado às mães, recordamos também Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, uma devoção muito querida no nosso país, muito querida por todas as pessoas. A Virgem Santíssima nos deu o Cristo, nos deu o nosso Salvador. Se Cristo é a porta, a Virgem é o portal da qual Cristo acessou o nosso mundo, do qual Ele veio nos resgatar, veio nos amar, veio nos entregar a sua vida em favor da nossa vida, para que nós não perecêssemos. E a Virgem Santíssima é aquela que amamentou aquele que permite com que todos sejam alimentados. A Virgem Santíssima sustentou aquele que sustenta toda a vida, que sustenta toda a criação. O mistério da Virgem Santíssima, o cotidiano de Nossa Senhora, nos dá a possibilidade de entrar com mais profundidade na vida simples de Jesus em Nazaré. Ela, mãe de Nosso Senhor, cuidou e amou. Desde sua concepção, através de seu sim, até a sua paixão e ainda depois. E assumiu na cruz, não somente a maternidade do mundo, mas também a maternidade da história da nossa vida. A Virgem Santíssima, ela é a mãe que cuida amorosamente de seus filhos. Assim como no Cristo do início, a vida é eterna, assim também nós. Somos cuidados e amparados por ela do início de nossa vida até o dia em que junto dela louvaremos e engradeceremos com a nossa vida a glória de Deus. Nós somos chamados à santidade e a Virgem Santíssima é o nosso modelo de santidade. Um modelo na sua simplicidade e na sua humildade. Se Cristo é para nós modelo supremo de obediência, ela para nós se apresenta como modelo de humildade. Ela, tão simples, tão pequena, foi ali agraciada por Deus de uma maneira sobrenatural e infinitamente maior do que pudéssemos imaginar. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela foi escolhida, e aí dentro do mistério que hoje nós estamos meditando, para ser a mãe da Eucaristia. A mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que tendo concebido no seu ventre, foi também aquela que junto dele derrama as graças e intercede a nossa advogada, como nos coloca a oração da Salve Rainha. A Eucaristia, para nós cristãos, é fonte de vida, é fonte de santidade. Não há santidade sem a Eucaristia. A Eucaristia, ela não é o alimento dos santos, mas ela é o alimento daqueles que buscam a santidade. Humildemente, devemos sempre nos aproximarmos da Eucaristia com um coração sincero, com um coração pequeno, para que o Senhor possa engrandecer através de sua grandeza. Somos espiritualmente pobres, meus irmãos, e Cristo na Eucaristia é a riqueza espiritual. Essa riqueza que nós almejamos e que nós desejamos. A exemplo da virgem, que ao receber o Cristo no seu ventre disse o seu sim, também nós. Quando o sacerdote nos apresenta o Cristo Eucarístico na hóstia consagrada, nós também dizemos o nosso sim. Dela nós aprendemos a dizer o sim para a Eucaristia, mas não somente ali no sacramento, mas o sim na Eucaristia, santificando os momentos que acontecem depois da celebração da missa. Santificando o nosso cotidiano, santificando o nosso trabalho, ou seja, santificar e levar o Cristo Eucarístico para a nossa vida. Maria, ao receber o Cristo na Eucaristia, a primeira coisa que ela fez foi partir apressadamente para a região montanhosa. Para quê? Para servir. A Eucaristia é um movimento de serviço, é um movimento de amor, de oblação, de entrega, da qual nós reconhecemos a grande graça que recebemos e a grande pobreza que o mundo se encontra. Então nós somos motivados a sair do nosso comodismo e do nosso conforto, porque é isso que a Eucaristia nos pede. Se nós comungamos e ainda assim nos sentimos inerte, devemos abrir mais, escancarar mais as portas do nosso coração, a fim de que o Rei da Glória possa entrar e no nosso coração habitar e mover a nossa alma ao amor e à prática da caridade. A Eucaristia é fonte de vida na igreja. Sem a Eucaristia, a igreja morre. Ao longo de sua história, ela foi através da sucessão apostólica e do sacramento da ordem, sendo capaz de fazer com que aquela Eucaristia celebrada pelo próprio Cristo e depois pelos apóstolos chegasse até nós. O catecismo na igreja vai nos dizer que os cristãos já desde o início se reuniam ao domingo. No domingo para celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão da nossa fé. E para trazer também um complemento para a nossa meditação, vou ler um trecho da exortação apostólica pós-sinodal Sacramento Caritatis, do Papa Bento XVI, que vai nos dizer no número 96, que Maria Santíssima, Virgem Imaculada, arca da nova e eterna aliança, nos acompanhe neste caminho ao encontro do Senhor que vem. E quando nos vem o Senhor? Em Corpus Christi. Nela encontramos realizada, na forma mais perfeita, a essência da igreja. Esta vê em Maria, mulher eucarística, como a designou o servo e hoje São João Paulo II. O seu ícone melhor conseguido e contempla como modelo insubstituível de vida eucarística. Por isso, preparando-se para acolher sobre o altar, verum corpus natum de Maria Virgine, o verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria, o sacerdote, em nome da Assembleia Litúrgica, proclama com as palavras do cânone, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. O seu nome santo é invocado e venerado também nos cânones das tradições orientais cristãs. Por sua vez, os fiéis recomendam a Maria, Mãe da Igreja, a sua existência e trabalho. Esforçando-se por ter os mesmos sentimentos de Maria, ajudam toda a comunidade a viver em oferta viva, agradável a Deus. Ela é totapucra, a toda formosa, porque nela resplandece o fulgor da glória de Deus, a beleza da liturgia celeste que deve refletir-se também nas nossas assembleias. Encontra nela um espelho fiel. Dela devemos aprender a tornar-nos pessoas eucarísticas e eclesiais para podermos também nós apresentarmos, segundo a palavra de São Paulo, imaculados perante o Senhor, tal como Ele nos quis desde o princípio. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora, Nossa Mãe, nos conduza para este momento de grande celebração, quando em como igreja, junto ao nosso bispo, Dom Joel, iremos celebrar o santíssimo mistério do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e andar pelas ruas da nossa cidade, manifestando a nossa fé no Cristo, presença real na Eucaristia, vivo e verdadeiro, santo, puro e muito cheio de amor para transbordar no mundo. Com alegria, meus irmãos, nos preparemos para esta grande celebração. Fiquem com Deus e que o Senhor muito os abençoe. Bem amados, você viu que o Dioleno passou e explicou para a gente? A importância de Maria na nossa vida, a Mãe do Criador, a importância de venerarmos Maria, amar Jesus. Mas nós temos que venerar a Maria, pois ela é a nossa intercessora. E você sabe, qual filho não atende um pedido de uma mãe? Então, você intercedendo a Maria, ela pede o seu filho Jesus. E muitas graças acontecem, pode ter certeza. E lá na quinta-feira, nós temos o Corpus Christi, a Eucaristia. Aí eu pergunto para você e para mim, como está a sua vida? Você está se preparando para receber o corpo de Cristo? Temos que nos preparar em todas as missas para receber aquele que é o nosso Criador. Aquele que nos deu a vida por nós. E até hoje nos amamos demais. Então, que podamos nos preparar para receber o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz. Fique na paz.